Você sabe o que é um gabião? Para deixar explicado, os alunos do Unibh produziram um trabalho esclarecendo todas as dúvidas. Hilmara, como vocês fizeram para elaborar o trabalho e a maquete? Nós fizemos um estudo de caso na MG10 da aplicação do gabião como contenção drenante. Lá, após esse estudo de caso, nós fizemos duas maquetes. Uma que demonstra como é a região, o que a gente viu no estudo de caso, a gente demonstrou. E essa daqui é para demonstrar o referencial teórico sobre os gabiões, que são três tipos. E o que é um gabião e quais são esses tipos diferentes que eles têm? O gabião, como nós podemos ver aqui, ele é composto pela tela, pedra de mão e ele é feito com amarrações de arame. E quais os outros tipos que você tem? A gente tem o gabião tipo saco, o tipo rede e o tipo caixa. E esse aí que está vindo agora é tipo o quê? Tipo rede. E o outro? É o tipo caixa. Esse é o tipo caixa. Esse é o nosso estudo de caso que a gente fez. Qual foi a parte mais difícil do trabalho? Ah, eu acho que montar o artigo em si, porque tem que fazer estudo de caso, pesquisa de solo, tudo. Então, no geral, montar o artigo mesmo. Isso é bem interessante para a gente, assim, um conhecimento a mais.